A CIDADE NO BRASIL Obrigado meu mano, tu vais a todos os concertos Às vezes a pé para casa em altura de grandes apertos Sozinho acompanhado eu vejo sempre a tua cara Ouvintes como tu, hoje em dia é coisa rara Conheces as letras todas do princípio até ao fim Vi na quantidade de vezes que as cantaste por mim Pedes-me uma assinatura e a respeito de fotografia Mas eu prefiro dar-te um abraço e acho que já ganhei o dia Nunca foste DJ, B-Boy, Writer ou MC Mas percebes mais da arte muitos que a fazem por aí Apaixonado e exigente, tento dar o litro cento Fazer 200 quilómetros só para estar na linha da frente A de levar os esforços juntos balançamos o pescoço E agora só saímos daqui à hora do pequeno almoço Manda vir mais umas surgas para animarmos a tertúlia Hoje entrarmos tesos e saímos todos na penúria Conto muito contigo na linha da frente Sei que nem sempre volto estar crescendo Mas agradecido às vezes que tu és E eu me sentivo e sempre me deste Conto muito contigo É lá, epa, epa E assim que nem sempre volto estar crescendo Mas agradecido às vezes que tu és E eu me sentivo e sempre me deste Lula no mundo, quando é que saio próximo? Nessa plantação de faixas que parecem óbvio É dilema, assolo, terrorismo sónico Real companhia, sindicato sonoro Tenho estado sozinho em casa A cozinhar umas coisas leovas Estive dois meses de ressaca Plantecendo em obra Já recolhi os bons vinis Com samples de outro mundo Não há nada como a estática No ruído de fundo, anos 90 Primeiro prato da minha menta Primeira página da minha 70, 70 A fome continua a mesma E assim será a música Mas eu não vou entrar E sempre há uma citaférica É isso que podem esperar de mim Honesto de início, colega no meio, amigo no fim Obrigado minha gente Pelo tempo despendido Esta vida sem vocês não fazia tanto sentido